Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais um programa Ponto de Vista, lugar reservado para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. No programa de hoje vamos falar sobre o atletismo, sua função social, o celeiro de atletas, que é a cidade de Cubatão, as conquistas e os possíveis avanços. Para falar sobre essa história do atletismo na cidade, presente conosco, a honra de receber aqui na TV Câmara, o professor Roberto Dick, ele que foi professor em Cubatão durante muitos anos e que tem um instrumento público com o seu nome, inclusive. Também o professor de atletismo Carlos Alberto Félix, mais conhecido como Bacalhau. Sejam bem-vindos à TV Câmara, ao Ponto de Vista. Professor Dick. Eu agradeço mais uma vez estar aqui em Cubatão para poder conversar sobre a parte esportiva, principalmente o atletismo, que foi minha modalidade aqui durante muitos anos e que tive a felicidade de contar com grandes atletas aqui, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cubatão, várias indústrias aqui, comércio, que nos ajudou bastante. E é com muito prazer que eu volto aqui para falar sobre a modalidade de atletismo. Bacalhau? Bacalhau, né? Vamos chamar de bacalhau. É, bacalhau. É uma honra, né? A gente falar sobre atletismo é uma coisa que eu vivi durante, vivo ainda, né? São 45 anos, né? Comecei com esse senhor aqui, em 1973, né? Estamos até os dias de hoje aí parceiros e lutando pelo esporte da cidade, principalmente pelo atletismo. Você conversou com o professor Dick, você como atleta? Como atleta. Comecei com ele em 73, aos 15 anos de idade, como atleta. Hoje eu tenho 60. Então a gente começa a descontrair da mente. Como é que era o atleta? Não, o Carlos Alberto foi sempre uma pessoa bem interessada na parte esportiva. E como eu trabalhava aqui no Afonso Schmidt, então resolvi criar uma pista de atletismo aqui atrás do Afonso Schmidt. E o Carlos Alberto foi uma pessoa que se interessou bastante e me deu muito apoio. E através desse apoio a gente conseguiu fazer uma pista aí no fundo do Schmidt, que revelou muitos atletas. Professor Dick, o senhor iniciou com quantos anos no atletismo? Eu quando mudei do Rio para cá, eu mudei em 68, aí terminei a faculdade em São Paulo, que eu fiz no Rio, na Universidade do Brasil, terminei na USP em São Paulo em 68. E em 70, comecei a desenvolver a parte de atletismo em Cubatão. Não só atletismo, mas outras modalidades. Mas atletismo foi aquele... Em 1970, em Cubatão. E como é que foi essa vinda para Cubatão? O que trouxe até essa cidade? Porque na época o meu sogro, ele era diretor do plano de socorro aqui, na época do prefeito do Dr. Luiz. E aí ele me trouxe para cá, eu trabalhava no Rio, e ele falou, quer ir para Cubatão? Eu falei, quero. Aí eu vim para Cubatão e terminei a faculdade em São Paulo, e aí comecei a desenvolver um trabalho. Aqui na Comissão Municipal de Esporte, com Flávio Cardoso, Luiz Barreto. E aí começou, o atletismo começou a tomar impulso, porque eu descobri que aqui em Cubatão, a cidade era bem provida de talentos para a modalidade. E com esse desenvolvimento da pista aqui atrás do Chimiche, nós conseguimos revelar, sim, grandes talentos. O que o senhor considerava como grande, a cidade propícia para talentos? A questão de pessoas de todo lugar do Brasil, ou qual o fator preponderante? Certamente. Aqui em Cubatão, eu tinha uma mescla de pessoas de vários estados. Então, eu acho que, como também na época que eu vim aqui, não tinha muita atividade esportiva na cidade, como a parte do atletismo, eu comecei a desenvolver o atletismo e a garotada se deu muito bem. Eles vinham ao Flávio Schmidt de manhã, depois voltavam à tarde, era como se fosse uma família. Então, começamos a desenvolver um trabalho, não só de atletismo, mas também de vôleibol, handbol, futebol, futebol-salão. E, como o Colégio Schmidt praticamente era o único na época, então isso aí facilitou bastante. Então, depois aí começamos a desenvolver mais a parte de atletismo. Isso sempre voltado para o aluno da escola pública. Exatamente. Sempre voltado para o aluno da escola pública. Aluno da escola pública, exatamente. E depois, lógico, com o resultado desses alunos, já começou a se montar uma estrutura, um staff para as competições. Exatamente. Eu me lembro que o pessoal não tinha sapatilha para correr, não tinha uma estrutura boa para desenvolver a parte esportiva. Mas aí, com o tempo, quando nós fomos conseguindo bons resultados, começamos a ter um apoio da prefeitura, um apoio da parte das empresas. Então, aí começou a ter um impulso maior. Começou a se construir uma condição melhor para o esporte amador na cidade. Exatamente. Nós treinamos aí no fundo do Chimiche, treinamos no fundo do Parque Anelina, no centro esportivo agora Romerão. Quando o senhor dava aula, já existia o Romerão? Não, não existia o Romerão. Não existia o Romerão, porque era o Castelo Branco. O Castelo Branco, na época do prefeito Castelo Branco. E, através dessa pista no Chimiche, nós fizemos até um campeonato brasileiro de patrulha de menino, então, destacou Adalto Domingos, que foi um grande atleta. E aí, o atletismo foi tomando impulso. E aí, o prefeito de Cubatão, na época do Dr. Passarelli, vendo a projeção que o atletismo estava conseguindo na cidade, resolveu nos apoiar com maior afinco, construiu a pista de atletismo. A pista era de material carvão, né? Mas, como em Cubatão chovia muito, não havia possibilidade de treinar muito, porque até a pista ficar boa para treinar de novo, demorava. Então, nós conseguimos que ele fizesse uma pista de material sintético. E Cubatão construiu essa pista e era considerada a melhor pista do Brasil na época. Serguei Búbica treinou aqui? Serguei Búbica treinando aqui. Ficou só uma semana treinando aqui, depois de um grande prêmio que teve em São Paulo. Ele se hospedou em Guarujá e vinha para a família. Por conta de ser a melhor pista. É, exatamente. Professor Dick, as dificuldades daquela época para desenvolver o esporte eram muitas? Sempre teve dificuldade, né? Então, você não pode ficar de braço cruzado, né? Então, você tem que cair em campo, vamos dizer assim, para você resolver os problemas. Então, eu tinha, assim, uma abertura grande aqui na prefeitura. E o pessoal apoiou bastante. Eu tinha pai de atleta que trabalhava na garagem, fazia o material de treinamento. E várias pessoas colaboraram bastante para que o atletismo pudesse se desenvolver bem. Então, através desse apoio que a gente teve, é que a gente conseguiu esse sucesso que a gente teve aqui naquela época. O Acalhau, a sua entrada no atletismo como atleta, né? Como jovem combatente. E o que que te contagiou para que você seguisse a carreira? Foi que o professor Roberto Dick colocou, né? Era aluno de educação física, né? Do Afonso Schmidt, né? Fazer o, vamos dizer assim, o ginásio, né? E do ginásio eu tive contato com ele. Saí do Júlio Conceição para estudar o ginásio no Schmidt. E daí tive o contato com ele. Vinha de um momento difícil, porque meu pai tinha falecido já naquela época, né? Em 72, né? Então, aí estava meio assim, né? E o professor Roberto Dick, acabei me entrosando bem com ele nas aulas de educação física. E as aulas de educação física dele eram aulas dinâmicas, porque você fazia voleibol, basquete, futebol. Então, as modalidades eram desenvolvidas aqui atrás do Schmidt. Schmidt era uma área fabulosa ali atrás, porque só possuía a estrutura velha aqui da frente, né? Aquela parte nova lá de trás não possuía. Lá era um grande campo de areião, né? E dali se começou o gosto por isso, né? Aí foi que nem ele comentou. A pista surgiu numa aula de educação física, né? Alguns garotos a gente se destacava em termos de corrida, né? Aí o professor Roberto Dick inventou um, deu um nele e falou, vamos fazer uma pistinha aqui. Como ele era funcionário público, né? Tinha os acessos, aí pediu, né? Na época, acho que era o Eduardão, que era na conservação, pediu um caminhão de bloco, né? Esses paralepípedos, aliás, de rua, né? Aí despejaram um basculante de paralepípedo ali na frente ali do Schmidt, né? E ele já projetou tudo num papel do jeito que era, né? Tinha uma planta. Tinha uma planta, ele montou uma planta legal, entendeu? Falou assim, mas nós vamos construir isso aqui. Mas como? Tá? Com esses paralepípedos. E o que vamos fazer? Todo final de aula de Educação Física, aluno, não é que era obrigado, ele convidava o aluno a levar um carrinho de mão de paralepípedo lá pro fundo. Então tu andava a 150 metros empurrando um carrinho de... Construindo o futuro. Construindo, entendeu? E dali foi colocado direitinho em pista. Foi o prazer de te mostrar uma hora dessa fotografia. Montou-se uma verdadeira pista, com as guias internas, externas. Eram quatro raias, 200 metros, uma caixa de salto, caixa de salto com vara, né? E tá ali foi indo. E era o atletismo escolar. Como no próprio atletismo escolar, como ele falou, começou a se destacar, a prefeitura encampou esse grupo de alunos pra defender a cidade em jogos regionais. Porque não tinha uma equipe de atletismo pra jogos regionais. Aí o professor Roberto Dicke encampou essa situação desses alunos a vir defender a cidade. E daí nós começamos a se destacar em termos de escolar, em termos de jogos regionais. Não éramos federados. Nós fomos federados em 1974. A partir de 1974, nós Dicke, através de documentação, pegou a documentação do esporte com o Bicubatão e federamos a primeira equipe em termos. Em 1974, junto à Federação Paulista de Atletismo, se federou essa equipe. E daí, nem foi em 1974, me desculpa, foi em 1973. E daí começou-se a situação de com o Bicubatão, disputando os campeonatos paulistas, os campeonatos brasileiros, atletas sendo de destaque. Aí foi aquela questão, já que eu falei do Arabutã, aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí veio esse grande manancial que se tornou esporte. Que nem ele comentou, né? Daí eu vim como atleta, eu era atleta ainda, acompanhei atleta até os meados de 80, né? Aí, em 82, eu entrei na FEF, fiz Educação Física, né? Aí passei também a querer montar a minha equipe para derrotar ele, né? Porque ele também era meu adversário, né? Adversário entre aspas, ele tinha um colégio. O adversário do município. Isso, ele tinha um colégio, ele era professor do Colégio do Carmo. E eu me tornei professor do Colégio Santista em Santos. Então nós acabamos se tornando um adversário em termos de colegiais. Ele defendia a escola dele com os alunos dele, eu defendi o meu lado da minha escola, que era o Colégio Santista. E a gente, durante alguns anos, eternizou algumas rivalidades lá. Onde ele ganhava, o outro, onde eu ganhava ele. E a gente tinha uma facilidade, que a gente tinha os alunos aqui. Então o que acontecia? Ele dava a bolsa de estudo de um lado, eu dava a bolsa de estudo do outro. Acabava também tendo essa possibilidade. Isso, a parte esportiva e a parte social e a parte escolar. Então aquilo que eu conseguia de melhores atletas, eu dava a bolsa no Colégio Santista. O Colégio Santista é um colégio particular, um colégio de nome em Santos. A mesma coisa que o Colégio Carmo. E aí acabava pegando essa situação. E aí nós fomos até os inícios ali, 87, criando uma situação de uma rivalidade bem grande. Essa rivalidade é benéfica. Isso, benéfica. Porque tudo isso que a gente construía, tudo isso a gente construía num sistema. O que ele revelava na escola, ele trazia para a equipe de Cubatão. O que eu revelava no Colégio Santista, eu trazia para a equipe de Cubatão. Então tudo que a gente revelava em Santos, descobria de talentos, tanto no Colégio do Carmo e tanto no Colégio Santista, a gente incorporava junto à nossa equipe, que era uma só. Essa questão do esporte como ferramenta social, essa questão de que o esporte tira das drogas e tira das ruas. Naquela época já existia essa definição, essa visão de que o esporte, ele é, além de tudo, uma terapia ocupacional também? Eu acho que sim, porque naquela época já não havia tanto problema de droga. Hoje o negócio está mais acirrado. Naquela época, aqui em Cubatão, a garotada, eles achavam que a segunda casa deles era aqui, vamos dizer, no Chinbite. Então eles passavam praticamente o dia inteiro. De manhã eles vinham estudar, à tarde eles voltavam para a educação física e vice-versa. Então a gente passava o dia inteiro aqui, então era muito importante que tirava eles da rua. Então eles tinham aqui o compromisso de fazer o treinamento, se manter em boa saúde para poder competir. E eu acho que é bastante importante a parte esportiva. Não só a parte esportiva, como outras atividades também, fazem parte para que a criança não se caminhe para esse caminho ruim. É uma forma de evitar a ociosidade muitas vezes. Exatamente, então mantém desocupado o dia inteiro, então isso é bastante importante. A questão, colocando só uma questão de drogas nessa época, na década de 70, início dos anos 80, você não via aqui na cidade. Não havia isso. Não era um negócio assim. Então, como o Dic falou, você não tinha oportunidades em termos de esporte muito na cidade, não havia muitas praças de esporte. E as atividades eram muito poucas. As atividades só existiam em uma escola, que era o Colégio Afonso Schmidt. Então é o que facilitou isso aí. A projeção do esporte da cidade nos meados da década de 70, 80, foi isso, a questão da escola. A proximidade da escola. Antes de irmos para o final desse primeiro bloco, o Bacarel trouxe aqui um acervo, do qual você vai ter acesso, vai mostrar para a gente um pouquinho da história do atletismo em Cubatão, das suas conquistas, seus exemplos de conquistas, e de pessoas aí que se dedicaram ao esporte. Durante todo esse programa, você vai ter conhecimento de algumas dessas, digamos, confirmações da capacidade de cubatentes em se superar e superar os seus desafios. O Bacarel está aqui com a medalha. Fala um pouquinho da medalha para a gente. Então, é uma questão, é uma relíquia, né? A gente pode falar uma relíquia, a pessoa me deu os cuidados dela, né? Eu, em si, cuido bem disso aqui. Isso aqui é do Arabutã Formiga, engenheiro Arabutã Formiga, aposentado da Prefeitura Municipal de Cubatão. Nosso primeiro campeão brasileiro e sul-americano. Isso aqui, em 1973, foi quando nós federamos a primeira equipe da cidade. Então, quando nós participamos dos primeiros eventos da Federação e da Confederação, que não era a Confederação, atrás dessa medalha está escrito Confederação Brasileira de Desportos, ainda era de Desportos, né? Então, ele se tornou campeão brasileiro e campeão sul-americano. As duas medalhas dele de campeão brasileiro, né? A questão era do Chimite, também uma plaquinha que ele recebeu da escola, Afonso Chimite, da Associação dos Professores do Afonso Chimite, né? Como destaque. Isso aqui, em 1972. Uma medalha que ele recebeu da Prefeitura Municipal de Cubatão, né? Naquela época, né? Como atleta, como destaque, né? Em 1972, 73. E aqui, uma medalha também que ele recebeu, né? Como atleta de destaque, né? Em termos de estado de São Paulo. Então, nós temos guardada, né? Ele me cedeu essas coisas. Tem mais algumas coisas dele guardadas. Uma coisinha que a gente vem debatendo, uma coisa que a gente vivemos debatendo há muito tempo, que é a questão dos jogos escolares na cidade. Essa medalha aqui é o primeiro Jogos Escolares realizado na cidade de Cubatão, em 1972, né? A Arabutã ganhou o lançamento do Dardo. Aqui é o segundo campeonato também. Ganhou por ele já em 1973. É até o arremesso do peso. Então, são relíquias. Mais um... Acho que mais umas 50 que eu tenho dele guardada, que ele me cedeu. É de medalhas. Todas praticamente de ouro, né? Que ele era um atleta realmente que foi imbatível nos anos 70, no início dos anos 80. Então, são relíquias, né? São coisas que a gente espera aquela situação do memorial, né? Que é um outro assunto que nós vamos abordar aqui. Para guardar a história. Durante o programa hoje, para a gente aguardar a história. Nós vamos a um rápido intervalo. Ponto de Vista volta daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco desse Ponto de Vista, recebendo o professor Roberto Dicke e também o professor Bacalhau. Falando a respeito do atletismo no Cubatão. Vou fazer um comparativo das dificuldades naquele momento e a situação de hoje. Hoje, antigamente, nós tínhamos as aulas de educação física no contraturno das escolas. Até mesmo para que o aluno tivesse mais tempo dentro do período escolar. Hoje, nós temos a educação física no turno das escolas. Isso, na verdade, é um ganho, é um retrocesso. Estamos no caminho contrário da escola de período integral. Qual a visão de vocês, professores, sobre essa questão? Naquele tempo, as crianças vinham para a aula em um período e para a educação física em outro período. Muitos achavam ruim porque tinham que gastar mais dinheiro em condução. Mas, de contrapartida, o aluno ficava mais livre para praticar um esporte. Não tinha aquela correria de ter que terminar a aula, se arrumar para assistir uma outra aula dentro do período. Então, a aula sendo fora do período, rendia bem mais para a parte esportiva. E, naquela época, a gente tinha uma colaboração muito grande dos professores de educação física de outras escolas. E eles selecionavam os melhores e mandavam estar aqui para o esportivo. Então, a gente tinha essa vantagem de ter um bom relacionamento com os professores municipais e estaduais de Cubatão. E, além do mais, a gente proporcionava a eles competições a nível colegial, como campeonatos da categoria menores, que naquele tempo era infantil, mirim infantil, juvenil, festivais de velocidade, festivais de resistência, corridas pedestres. Então, a gente tinha um desenvolvimento bastante grande na parte de atletismo. Então, isso aí favorecia muito a municiar a equipe de Cubatão. Não tinha essa questão. Falando, você vê, nós vivenciamos a educação física escolar. Você, ele colocou daqueles professores, nós na década de 90, nós tivemos uma grande professora imbuída aqui na Escola Dom Pedro, que é a Gilmara, Gilmara Cardoso. A Gilmara, ela era uma verdadeira reveladora de talentos. Porque o que ela descobria de talentos na aula de educação física dela, do Colégio Dom Pedro, lá na Vila Natal, ela mandava para o poliesportivo. O poliesportivo, o modo de falar, que é Centro Educacional Desportivo Professor Roberto Dicke. Mas a gente trata mais como poli. Então, ela mandava essa garotada para lá. Daí é que surgiu, se a gente ver o grande vão que a gente tinha de garotada, que se destacaram, a Juliana veio de aula de educação. Juliana, que hoje é esposa do Marilson, atleta olímpica nossa e tudo mais, ela veio de aula de educação física escolar, entendeu? Márcia Alessandra Pinheiro, a própria Dilso. Então, vieram da quê? Das escolas. Nós tínhamos uma outra escola muito, que nos ajudava muito, a escola Lorena. O Lorena, vinha muita garotada do Lorena para a prática esportiva. Mas é aquela também, Márcio, não havia muita questão de esporte na cidade. Então, você não tinha, basicamente nós tínhamos só o Centro Esportivo, Humberto de Castelo Branco, hoje o Romerão. Nós não tínhamos mais nada na cidade. Mas essa questão de se tirar de um período específico e se colocar dentro do mesmo período de aula. Às vezes, o aluno sai de uma atividade física, já vai para uma sala de aula, quer dizer, em toda uma situação... Vem estragar, Márcio, juro. Em termos para nós, esportivamente, isso aí a gente comenta, eu faço parte de uma comissão nacional disso aí, entendeu? Chamado Atleta na Escola, que eu represento a Confederação Brasileira nessa situação, perante a esse programa. Realmente acabou, acabou tirando a descoberta dos talentos. Por quê? A aula de educação física, ela é 50 minutos. O garoto, ele vai de escola, de calça jeans, de sapato, fazer educação física, meu. Aí, não dá para o professor trabalhar, não dá para o professor desenvolver a parte esportiva. Prejudica tanto o aluno quanto o professor apreciar o atleta. Isso. E também, o tempo que ele leva para descer da classe, trocar de roupa, se tiver que trocar. Para, às vezes, se lavar depois da aula, para entrar na classe, a aula foi diminuída, foi passando para 30 minutos. 50 minutos que tem a aula, você acha que consegue fazer isso, Márcio? Você sair da sala de aula, vir para a aula de educação física, ele vem com a roupa, ele vem com calça jeans, ele não põe mais um calção, não põe mais um par de tênis, não põe uma camiseta mais para fazer educação física. É do jeito que ele está. Aí ele vai lá, acabou, é rapidinho, vai no banheiro, lava o rosto, entendeu? Se enxuga e volta para a aula novamente. E a educação física, morreu. Fica, realmente ficou prejudicada essa questão. Nossa, 90% Márcio. E hoje as aulas são mistas, tanto para meninos e meninas. É algo também, foi evoluiu ou regrediu? Professor Roberto. Não, podem ser, aqui é para dar opinião realmente, para não ser politicamente corretos. Eu acho que pode ser até adaptado, mas eu acho que deveria ser diferenciado. Porque a aptidão física masculina é diferente da aptidão física feminina. Então, você não pode generalizar um treinamento masculino e feminino. Você pode dar uma iniciação, mas é diferenciado. Até a iniciação nessa situação, ela tem que ser adaptada. Tem que ser um método para o masculino, um método para o feminino. Mas se estão todo mundo junto durante 50 minutos, como é que eu vou fazer isso? Não tenho como tirar essa, fazer essa desigualdade. Eu acho que tem que essa situação, a gente pensar nisso aí, em termos de educação fiscolar nacional. Sabe que estão querendo até acabar com a educação fiscolar, né? Já tentaram aí de algumas maneiras, alguns projetos aí. Então, até terminar, até extinguir a nossa disciplina, né? Essa história toda. E a entrada também da aula teórica dentro da educação física. Os alunos também agora têm teoria. Acabam conhecendo alguma coisa sobre teoria. Benéfico. Acaba agregando ou, na verdade, prejudica mais ainda o desenvolvimento da atividade física e a descoberta dos atletas. Por exemplo, quando você não tem um local para você dar essa aula teórica, aí fica meio complicado. Agora, quando você tem, por exemplo, choveu, você tem uma atividade, não tem nenhum lugar coberto para você fazer uma prática esportiva. Então, para não perder aquele tempo, você pode aproveitar e fazer uma aula teórica, uma explicação sobre um determinado esporte, a regra daquele esporte, regras de higiene, alimentação e tudo isso aí é muito benéfico para complementar a educação do educando. Mas exercendo isso, pois não. A educação física aí, mas não a questão da que talvez você esteja querendo colocar folclore, outras matérias em si que eu vejo, às vezes, que não está adaptada referente à disciplina de educação física, né? Vamos falar sobre o que é a humanidade do mundo, o movimento do atleta, alimentação. Isso que ele falou, alimentação, as regras, fazer o aluno conhecer as regras, né? Conhecer atletas, talentos esportivos, falar sobre Olimpíadas, sobre isso. Acho que em uma aula de educação física acontece isso, né? Hoje não estamos vendo muito isso. Mas como o professor Dick falou, isso esporadicamente, quando você não tem a possibilidade de estar na prática. Exato. Quando você tem aí o problema de um mau tempo, então é uma condição adversa, então vamos aproveitar esse momento. Para a sala de aula. Para a sala de aula. É importante também, você pode aproveitar o momento para você desenvolver assim o histórico daquele determinado da prova do atletismo. histórico, como é que surgiu o salto com vara, como é que surgiu a prova com obstáculo. Então isso aí faz parte da cultura, né? É importante que o atleta vai competir, vai treinar uma modalidade, uma prova do atletismo, precisa saber como é que surgiu aquela prova. Então acho que é bastante importante de saber. Então na verdade essa questão da inclusão dentro do horário de aula, a ideia pode ter sido uma, mas a prática é totalmente contrária. Eu acho que o tiro saiu pela culata. em termos daquilo que a gente fala da educação fiscal incorporada ao esporte, nós saímos pela culata. Por isso que nós perdemos para aquela ilhazinha chamada Cuba, né? Então na verdade a gente deveria avançar nessa questão do horário para um integral, desenvolver as atividades extracurriculares e a educação física após o horário e colocar as pessoas dentro da escola por mais tempo, né? O que é feito nos Estados Unidos, a atividade esportiva é feita depois da aula. Então termina a aula, aí tem a parte esportiva. Tem até a condução que leva os alunos para casa, porque termina às vezes à noite. Então eles são levados para casa, tem condução, mas a gente faz essa parte esportiva depois da parte teórica. Ele levou para um país bem desenvolvido, chamado Estados Unidos. Eu vou levar para um país que não é tanto assim. Em Cuba, Cuba, a área educacional é feita no período da manhã, o pessoal pratica esporte, todas as modalidades. Eu vou entender como um ponto de diversidade. Isso. É porque ele colocou os Estados Unidos e você colocou Cuba. Então é um pouco de rivalidade. Você coloca isso, a parte educacional desenvolvida de manhã, a parte esportiva à tarde, não só uma modalidade. O aluno lá passa por várias modalidades, até ele sair, até ele se adaptar em uma. Então você vê, é um processo longo que leva em Cuba a trajetória da formação escolar para o alto nível esportivo. É uma coisa que no Brasil, vem-se há muito tempo, algumas pessoas vêm lutando por isso aí. Quando nós falamos do esporte desenvolvido pelo poder público, nós estamos falando do esporte social. E que, na verdade, existe também a busca de resultados. E esses resultados acabam se tornando uma condição, uma vitrine, para que outras pessoas busquem o exemplo. Como é que é desenvolver isso? Dentro do esporte social, você deve buscar resultados e, ao mesmo tempo, utilizar esses ícones para que incentive uma nova geração. Eu, olha, eu quando trabalhei no Chimite, então a gente fazia competições, competições escolares, e o que eu fazia para incentivar outros alunos? Eu pedia licença nas aulas teóricas, eu vim aqui premiar o aluno fulano de tal, que ele ganhou uma medalha na competição tal. Aí a classe toda ficava sabendo que aquele garoto, aquela menina, ganhou uma medalha na competição tal. Então isso aí era importante, porque incentivava os outros alunos a praticar. Então, professor, o senhor sabiamente utilizava os resultados dos alunos para incentivar os outros alunos dentro da sala de aula. Ia lá mostrando, olha, fulano recebeu essa medalha aqui e acabava contagiando os outros. Exatamente, eu ia de classe em classe, tinha uma relação, fulano estudando na classe tal. Eu ia lá, pedia licença para o professor, professor, dá licença, eu queria trazer a medalha aqui do atleta tal, aluno tal, na competição tal, e aí todo mundo batia palma, o garoto ficava incentivado por aquilo e os outros também, né, ficavam incentivados a praticar a modalidade. Não era nada combinado com o atleta, o atleta era primeiro de surpresa. Não, não, eles recebiam a medalha na competição e aí mostraram a medalha em casa e depois traziam a medalha para mim, eu falei, vou entregar na classe, que é para todo mundo ficar sabendo que você está competindo pela escola e você foi premiado. Então, o grande, o grande, vai, vamos dizer assim, incentivador disso aí, né, vamos dizer assim, o que vendia essa grande imagem, se tornou o Arabutã. O Arabutã era um atleta que o dia que mais visitava a sala de aula dele, tá, e realmente acabou o atleta que mais captou as pessoas, alunos, para querer seguir uma trajetória que nem a dele, porque o Arabutã depois começou a viajar, campeão brasileiro, foi campeão sul-americano, foi para a Comodoro Rivadavia da Argentina, para outros campeonatos, Chile, Rio de Janeiro e outros atletas. O Dick fazia essa, vamos, verdadeira festa numa sala de aula, né, chegava lá, o Arabutã formiga, campeão brasileiro, entregava medalha, vinha o diretor, vinha os professores, né, então dentro da sala de aula eu posso dizer que eu estudava, né, então tu ficava, né, de repente aparecia o professor Dick lá na porta, a gente já, o professor Dick já vai vir com alguma coisa, entendeu? Aí, de repente, chamava o aluno, tu ficava até meio sem graça, tu levantava ali na meia, ali na cadeira e todo mundo apaldia. Dois, três dias depois, algum aluno daquela, da classe lá, estava procurando lá, professor, eu quero fazer isso, professor, eu quero correr, professor, eu quero saltar. E daí dinamizou, foi... Nem todo aluno, nem todo aluno está apto ao atletismo. E como é que era para encontrar a modalidade para que esse aluno se sentisse mais à vontade? O atletismo, como é um esporte individual, ele depende de uma, vamos dizer assim, uma base, né, uma base que ele tem para desenvolver aquele esporte, porque é individual. Então você tem que ter uma qualidade natural de base, que a gente chama. Então alguns alunos, eles gostariam de praticar o atletismo, mas eles não tinham assim aquela condição, né, essencial para ser um atleta de ponta. Então nós temos, no atletismo, baseado no esporte individual, então a condição natural de cada um é muito importante. Porque tem atletas que eles estão propensos a desenvolver, assim, uma parte positiva no esporte escolar, no campeonato brasileiro, no campeonato sul-americano, mundial, olimpíada, né. Então cada um tem... Tem a sua aptidão. Tem a sua aptidão. A estrutura física e condicional. Exatamente, né. Então eu sempre classifiquei, por exemplo, um atleta como se fosse, assim, uma pedra preciosa que você encontra, né, ela ali não tem tanto valor, mas você vai lapidando, né, e ela vai se tornar bem valiosa, né. Porque não adianta você pegar, vamos dizer, um pedaço de granito e lapidar, porque não vai ter valor nenhum. Então, uma pedra preciosa, lapidada, que seria o atleta, ele vai conseguir, né, um brilhantismo no futuro. E essa descoberta que ele falou dessas pedras, né, que ele se tornou mais um técnico direcionado à área de lançamentos e arremesso no Brasil em si, entendeu? Então, como técnico nacional. Mas no chimite, ele usava uma lata, uma lata carregada de pedra. Então, tinha uma lata lá, duas latas até, daquelas de tinta, carregada de pedra, que ele recolhia as pedrinhas melhores, redondinhas e tudo mais, e ele mandava lançar no rio. Então, quem conseguisse atravessar do chimite para o lado da estireno, é o grande potencial. Esse era o lançador. Já era a medida ali. Esse é ele, media através disso. Através disso, você pegava a pedrinha, o garoto ia fazer lá um teste, pegava a pedrinha, lançava, mandava numa distância, num local onde ele já visualmente tinha determinado, é tranquilo, esse aqui é o potencial. Esse aqui é a pedrinha que eu vou começar a trabalhar ela para lapidar. É assim onde o professor Roberto Dicke descobriu a Dilso, descobriu o Arabutã, descobriu todos os grandes lançadores e arremessadores dessa cidade. Através de pedrinhas. Por falar em grandes, você vai mostrar agora mais um detalhe que é esse acervo que é o agasalho, né? Que é o agasalho. O agasalho é aquilo que eu venho comentando com você, que é a nossa questão de ter um memorial do esporte. Um agasalho que, acho que tem 50 anos esse agasalho, entendeu? É o primeiro agasalho da época, né? De 69, 70. Já da equipe brasileira. Já da equipe de Cubatão, né? Então, um agasalho que foi aos Jogos Regionais, as primeiras equipes que foram aos Jogos Regionais utilizaram esses agasalhos, né? Então, é um agasalho que realmente é histórico, né? Esses agasalhos têm, então, história, né? Tem conquista. Tem conquista nesses agasalhos. Claudio Adão vestiu um agasalho desse. Então, você coloca por aí, né? Pita, né? Então, vamos colocar Pita, Toninho Silva, né? E mais alguns outros grandes atletas da cidade que jogaram futebol. Vestiram esses agasalhos em termos de Jogos Regionais. Está aí, está aí mais um acervo aí da história e conquistas do esporte e cubatência. Vamos a um rápido intervalo. Ponto de Vista volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, recebendo o professor Roberto Dick e também o professor Bacalhau. Falamos aí sobre essa questão de como incentivar os alunos, que era feito na época, e também a questão do contraturno das aulas de educação física, que vieram para o turno natural das aulas e acabou prejudicando com isso o desenvolvimento do esporte, que era para ser benéfico, acabou atrapalhando bastante. Mas essa questão de resultados. O atleta, ele começa como um amador. Ele tem a possibilidade de chegar, então, a um profissional. E qual o ganho financeiro? Como é que sobrevive um atleta até chegar a esse momento do profissional? No início, quando o atleta começa com a idade mais baixa, com a categoria menores, depois vai para a categoria juvenil. Aí, na categoria juvenil, ele já começa a despontar para o profissionalismo. Então, a parte profissional é muito importante para ele, para ele poder se manter. Porque, hoje em dia, se você não tiver um apoio financeiro, você dificilmente vai conseguir manter o seu treinamento a nível, vamos dizer, internacional. Então, é muito importante o apoio financeiro, material, que o atleta tem que ter. Então, esse apoio, ele está vinculado ao quê? A bons resultados. Então, os atletas, eles treinam, conseguem bons resultados e, automaticamente, os clubes para aqueles que pertencem, conseguem bons patrocínios para eles. Então, isso aí fica... A empresa financia o treinamento, a parte esportiva, a parte de material esportivo e o atleta tem que render... O resultado, ou seja, tem que ganhar a mídia, porque, na verdade, é a mídia que... Então, aí, dependendo dos resultados que ele vai apresentando, que ele vai subindo de nível. Então, à medida que ele vai conquistando os títulos dele, internacionais, nacionais, esse patrocínio tende a melhorar. Então, por exemplo, um atleta que é de nível olímpico, ele tem um respaldo bem maior, né? Para poder se manter. É o caso, nós tivemos aqui a Mauro Imagem e outros atletas aqui no Brasil, esse menino do Salto Fumbara, que foi campeão do Olímpico no Rio. Então, eles têm que ter um sustento, um amparo muito bom para eles poderem manter o treinamento. Porque, se não for isso aí, ele não vai conseguir resultados. Na verdade, ele precisa de resultados para que a sua imagem seja vinculada a algo positivo, para que ele tenha... Para ter retorno, né? Porque nenhum patrocinador vai querer patrocinar um atleta que não vai ter retorno. Ele tem que ter visibilidade. Eu queria você colocar, o Galgar Financeiro de Cubatão foi através de um projeto chamado Adote um Atleta. Isso aí nos meados dos anos 80. Isso foi uma conquista do professor Roberto Dic, junto com o doutor José Oswaldo Passarelli, que era prefeito na época. Daí veio o grande incentivo financeiro, porque a gente também já estava começando a perder os atletas. Os atletas se despontavam, mas não havia uma condição de... ele precisava trabalhar. Chegou aquela situação de 17, 18 anos, os pais, pô, acabou o esporte para você, você agora tem que trabalhar. Vocês fizeram uma colocação aqui no primeiro bloco, que muitas vezes a cidade acabava aproveitando atletas de outras cidades para formar um staff. Isso, qual era a ideia? Criar resultado para se trazer mais alunos ou aproveitar aquele aluno e desenvolvê-lo mais? Não, era para você manter uma equipe forte, né? Manter uma equipe competitiva. É, os dois pensamentos, entendeu? Era os dois... vamos colocar as duas situações, Márcio, tá? Você em si, né, destacar aquele garoto, né? E também destacar a cidade, né? A gente pensava também... Precisava manter a competitividade. Isso, isso, a equipe competitiva. Manter a imagem positiva da cidade. A imagem positiva, porque essa que trazia o retorno para ele, né? A equipe de Cubatão tinha retorno através disso. Dos meados da década... dos anos 80, quando a pista inaugurou em 85, o grande auge esportivo da cidade de Cubatão, do atletismo da cidade de Cubatão, foi entre 85 e os meados ali, 90. Mas por quê? A equipe não era só composta por atletas da cidade, atletas moradores da cidade, né? Mesmo o professor Roberto Dic sempre manteve uma equipe aberta. Se tinha 30 atletas, vamos dizer, 10 eram da cidade de Cubatão, outros 20 eram de fora, mas eles integravam a cidade, moravam aqui e residiam aqui em volta, eram as cidades de volta e... Hoje em dia, vocês acreditam que ainda é necessário essa mesma tratativa? Ou a cidade, com esse crescimento, tem condição de suprir uma equipe e tornar competente? Não, Marcio. Não, Marcio, não. Nenhuma equipe, nenhuma equipe desse país é feita só com atletas da cidade. Não existe isso, Marcio. Não existe isso. Tem a mentalidade de alguns, infelizmente, na nossa cidade que pensa isso. Nenhuma equipe que se destaque... Está aqui o professor Roberto Dic, que viveu isso aí. Ele sabe que nenhuma equipe é só feita com atletas da cidade. É necessário essa mesma. Você vê em qualquer esporte, você vê as equipes de vôleibol aí na disputa da Liga Nacional, cada ano tem um monte de atletas, cada um é de um lugar diferente. E as equipes vão trazendo e vão montando. O atletismo tem 32 provas. São 32 provas no atletismo. Mas não se abre mão de um talento da cidade. Sim, isso é evidente. Isso é evidente. Que nem ele fez muitas vezes por esse talento, ele buscou recursos financeiros, ele buscou empresas, como eu também busquei numa época muito grande, quando foi a administração do Ney. Nós tínhamos 17 empresas. Quando ele teve como referente, frente à equipe, ele tinha 12 empresas que patrocinavam. Ele tinha até a Petrobras, que bancava equipes. A Petrobras bancava a equipe, atletas dele, entendeu? Só Tintas, a Carbocloro, a Meca. Várias empresas acabavam. Várias empresas escampavam esses atletas. Trinta anos já, mais de trinta anos. Mais quarenta. Mais de quase quarenta anos dessas conquistas. Esse acervo, você é o grande defensor do acervo? Você é quem está como guardião desse acervo? Alguma coisa, Marcio, ele deixou, né? Ele se aposentou em 95. Ficou em 95 eu e o professor Adilson. Adilson, mas eu tenho mais ele no sangue, tá? Adilson é mais um treinador virado, a questão do treinamento e tudo mais. Mas eu gosto de guardar história. Você é um que acompanha, que eu te mostro, entendeu? Então eu gosto mais de guardar essa história. E nisso aí, ele também me passou muita coisa. Ele me deu muita coisa quando ele se aposentou. Ele falou, Carlos, toma aí, que ele não me trata por bacalhau, me trata por Carlos. Eu tenho aqui coisas escritas por ele ainda, entendeu? Então, a história está aqui, é uma parte da história. Dei continuidade com ela, continuei, vamos dizer assim, colocando esses atletas, numerando por eles, está aqui. E disso aí, nós acabamos escrevendo um livro. Combinou num livro. Isso, nós combinamos num livro. Nós temos um livro hoje editado, tá? Um livro hoje editado pela Natália Fará, né? Foi uma jornalista da Prefeitura de Cubatão, fez estágio na época, quando ela era aluna da Unimonte. E ela se dirigia ao polio esportivo para fazer as matérias do atletismo da cidade. E quando ela conversava comigo, ela via eu enaltecer, né? Criava um vulcão perto dela, né? Falando do atletismo de Cubatão, falando da pessoa dele. E disso aí, ela um dia chegou para mim e falou, Carlos Alberto, eu quero... Eu vou fazer um TCC na faculdade de Unimonte, e eu quero que você me conte a história do atletismo de Cubatão. Aquilo que você conta tudo aqui, eu quero que você me coloque isso tudo. Eu falei, fui colocando as pessoas, falando de lá e de cá, e depois falou, agora eu vou fazer uma entrevista com cada um. Então, fui lá, fiz uma entrevista com o professor Roberto Dicke, fiz uma entrevista com a professora Lucila, que foi a primeira professora de atletismo do colégio Afonso Schmidt, professora do Schmidt, que eram os dois, era a Lucila e o professor Dicke, o Dicke trabalhava com o masculino, a Lucila com o feminino, fez com ela. E daí, vários atletas. Hoje nós temos 15 atletas, Montovani e Calejón, que foi o nosso marteleiro, está aqui o Montovani, ele, o pai dele, que foi vereador na Câmara de Santos, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, o Arabutão foi, até desbancou os argentinos, que eram campeões do martelo eternos, o Montovani foi bicampeão sul-americano do martelo. José Araújo de Souza, nosso maior atleta que nós tivemos, entre ele e o professor Adilson, entre ele e a professora Adilson, não, entre ele e a Adilson Ramos de Oliveira, são os dois grandes ícones que nós tivemos. Araújo partiu de Cubatão para estudar nos Estados Unidos, convidado para ir para Oregon, se formou em uma universidade em Oregon, saindo da cidade de Cubatão, como campeão brasileiro do lançamento do disco. Tudo através do esporte. Tudo através do esporte, para você ver, ele saiu da cidade de Cubatão como atleta, para se tornar um universitário americano, se formou, entendeu, em computação nos Estados Unidos, na Universidade de Oregon, hoje possui uma empresa, que trabalha hoje com computação, em termo nacional. Então você vê, doutor André Isi, hoje presidente, hoje da UAB de Cubatão, atleta que saiu do polo esportivo, atleta que saiu da mão do professor Roberto Dic, arremessador de peso. Então nós temos uma quantidade de grandes atletas. E história, a história que falta nos preservar. A questão dos nossos atletas olímpicos, que eu já comentei, comentei nessa casa, entendeu, nós temos seis atletas olímpicos, ou sete atletas olímpicos nessa cidade. Nós temos a Juliana, nós temos o Mário, e nós temos o Espigão, o Everson Teixeira, três atletas do atletismo. Nós temos o Aguinaldo, nós temos o Alexandre do handebol, nós temos o Pita, nós temos o Mauro Cruz do futebol. Mas você vê a gama que nós temos. Cadê a história desse pessoal? Está onde? Nós tivemos aqui, inclusive, a sessão Solene, que era a medalha do mérito esportivo, que é o ato em que se reconhece os nossos atletas. O trabalho também. E o trabalho é feito por muitas pessoas aqui. Inclusive, até na própria casa, o Alexandre Satorato. O Alexandre Satorato, a história desse menino, para estar guardado, ela não pode estar na casa dele, que nem ele trouxe o par de tênis, as duas camisas, uma camisa que ele percorreu o mundo, a outra que ele foi do Iapoque ao Chuí. Isso não pode estar na casa dele. Como está outros materiais, como o Endel hoje, o Endel guarda todo o acervo do Gaúcho. O falecido Carlos Alberto Cupelo, o técnico do Aimoré, o dono, vamos dizer assim, aquele que fundou o Aimoré. Então, o professor Wendel hoje tem basicamente todos os troféus dele. São 800 troféus. Isso não é... O Endel tem que guardar, o mesmo que eu guardo, alguns troféus na minha casa, entendeu? Eu tenho uma garagem montada com isso. Mas, o povo tem que ver, a comunidade tem que ver. uma crítica à forma atual, ao desenvolvimento atual. Mas vamos considerar como dar um up dentro do esporte municipal, que o Batão retome o seu lugar de destaque. E, dentro dessa retomada, desse projeto, estaria, então, a construção do memorial do esporte. Do memorial do esporte. Do memorial do esporte. Lógico. A cidade vive um momento difícil e existem prioridades. não se dá para se falar do memorial sem uma saúde adequada. Não se dá para se falar do memorial se você não tiver os próprios que são do esporte em uma condição que possa receber da condição para os combatentes se desenvolverem. Óbvio, a gente tem para encarar as prioridades. Mas, sem dúvida, é algo que não se pode deixar de lado. Mas nós temos que começar, né, Marcio? Nós temos que dar um início. Acho que a discussão já é. Isso, já é. A gente já vem fazendo há algum tempo. Ontem teve uma apresentação da professora Lucili, né, de ginástica aqui, com a primeira turma dela. Entendeu? A professora Lucili tem história no GRD, na cidade de Cubatão. Cadê essa história? Hoje, a pista que Roberto Dic imaginou é a mesma que se encontra aqui hoje? Hoje, ela tem a mesma qualidade? Não, ela é uma pista que foi construída em 1985, então, ela já está um pouco deteriorada. Ela teria que ser toda reformada. Mas, se fosse reformar hoje, seria nos modos que fez naquela época? Ou já evoluiu a tecnologia? O material hoje é um material mais moderno, né? Mais moderno. E o custo de uma pista desta hoje? É, acho que está mais de um milhão de reais. Mais de um milhão. Porque ela já tem a base, né, de concreto, né? Então, já não fica tão cara assim. Mas a parte de cima, o Carlos Alberto está mais por dentro do que eu, deve estar na faixa de um milhão para fazer essa. Você tocou numa coisa agora. Nós agora, essa semana aí, vamos ter uma visita de uma pessoa que trabalha com pistas no Brasil, mais uma empresa, que vem fazer um levantamento, vem ver como é que está, porque acabou, uma das empresas do Polo, não vou dizer o nome dela, mas uma das empresas do Polo industrial nosso, se interessou em fazer uma reforma. Eles só querem um levantamento... Tem a ideia de custo. Isso, do que que vai. Professor Roberto Dicke colocou até que foi bem sensível em colocar um milhão. Hoje, uma pista, nesse nível nosso, de um milhão e meio a dois milhões. Uma pista hoje sintética, só a parte da borracha. Sem a estrutura que está lá. A estrutura que está lá, ela ainda é muito boa. Se você for fazer uma pista completa hoje, três milhões de reais, pouquinho mais até. Se for preparar a base, embaixo de concreto e tudo mais. Mas hoje, como a nossa base, é uma base bem feita, que naquela época, em 1985, foi bem feita. Hoje, a gente só precisa mesmo a parte de borracha dela. Então, o piso sintético hoje. É tirar aquele e colocar um novo piso sintético. Ou seja, se ela fosse construída do zero, em torno de dois milhões. Como a nossa base foi muito bem feita, então nós podemos avançar nessa condição. Que nem o Dicke falou, aquela pista hoje, é uma pista que hoje tem 35 anos. Então, é uma pista hoje que não tem mais condições de a gente realizar os eventos. Hoje, a gente não pode mais realizar... Precisamos atualizar. Isso, isso. Eventos tanto da Confederação como da Federação, nós não podemos mais realizar na cidade de Cubatão pela questão do piso. Nós estamos chegando ao finalzinho deste ponto de vista, mas antes, vou chamar a sua atenção que o Bacalhau trouxe aqui um dos símbolos do resultado do atleta. Nós temos de quatro em quatro anos uma competição que nos dá a condição de mostrar o quanto o homem pode superar a si mesmo. E nós estamos falando das Olimpíadas. E o Bacalhau trouxe aqui para a gente nada mais dará menos do que a tocha. Essa tocha que é motivo... Que é comissada por muitos e poucos têm, né, Márcio? É um motivo especial. Eu tive a honra e a satisfação de ganhá-la de presente, com o qual eu participei durante três meses no Rio de Janeiro, né, como trabalhando na Olimpíada e acabei recebendo ela de presente do meu presidente lá. Então, ela é uma tocha que aqui está fechada, né, e ela foi acesa, então ela é inisada e aqui em si saiu o gás e uma tocha era acesa na outra porque a chama era uma só, né? Então a chama não pode apagar. Então a chama veio da Grécia, né, e da Grécia ela percorreu todas as tochas e da última tocha que foi o Vanderlei Cordeiro de Lima que foi acender lá em cima a Pirolímpica, né, o qual ficou ali acesa ali durante a... Quantos combatentes tem essa tocha? Essa aqui são dois combatentes, né, eu em si como ganhei, né, como... Voluntário... Homenagem lá no Rio de Janeiro, lá, né, como voluntário que fui lá e a outra o Mário dos Santos que é o marchador da marcha atlética que acabou recebendo, acabou conduzindo a tocha lá em São Vicente. Foi uma pena muito grande pelo expoente de atletas olímpicos que a gente tem aqui, pela tradição nossa de esporte, não conseguimos trazer que a tocha passasse por Cubatão. É a São Paulo que passou por Cubatão. Isso, ela desceu ali na nossa, você sabe, desceu aqui na Imigrantes, entendeu? Foi a Praia Grande, foi a São Vicente, foi ao Guarujá, terminou em Santos e Cubatão, pela grande trajetória esportiva e olímpica, daquilo que eu te falei de sete atletas olímpicos, não conseguimos trazer uma tocha aqui. O Mário, atleta, marchador, filho da cidade de Cubatão, nascido lá no Casqueiro, foi conduzir a tocha lá na cidade de São Vicente. Foi um erro na época lá. E professor Roberto Gui, aqui é bastante interessante aqui, o design da tocha, aqui o corcovado e o pão de açúcar, aqui desenhado. E os calçadões de Copacabana. Foi muito bem, assim, planificada. São seis mil tochas, são doze mil tochas, mas seis mil era do Olímpico, e essa aqui é Olímpico, e mais seis mil do Paralímpico. Então foram atletas que foram escolhidos para conduzi-las. Agradecer a participação de vocês dois aqui hoje, aproveitar esse ensejo. Agradecer a participação de vocês nesse momento. Professor Dic, obrigado por estar aqui no programa, por ter cedido esse tempo e me falar da sua história, que é a história da cidade, a história do esporte. Eu agradeço aqui o seu convite, estarei sempre à sua disposição para que a gente possa conversar, porque a história de Cubatão é bastante grande. Hoje nós fizemos alguns capítulos dessa história e a você, Márcio, eu agradeço imensamente e estarei à sua disposição quando você quiser. Estarei aqui para conversar sobre o atletismo de Cubatão, junto com o Carlos Alberto aqui, que sempre vou dizer que foi o meu braço direito e continua sendo aqui, na divulgação do atletismo. Macalhau, Carlos Alberto Félix. É que nem ele falou, a história, a gente contou um pedacinho da história, o qual está naquele livro lá, um pedaço da história. A história teve uma continuidade disso aí. Eu vi o início dele, vamos dizer assim, o meio, o meu, mas tem alguém tocando essa história aí, essa história não tem fim, né? A história do atletismo de Cubatão não tem fim. Alguém aí está dando prosseguimento a isso. O professor Adilson está aí dando prosseguimento, também logo, logo está se aposentando. Nós estamos tentando pensar aí, eu e ele junto, aí numa situação, quem dará seguimento, quem dará o futuro, né? desse atletismo da cidade de Cubatão, né? E eu só tenho a agradecer a você por fazer essa, por fazer essa divulgação, né? Da nossa modalidade, da minha, da dele, do próprio Adilson Ramos de Oliveira, da professora Roseli Bueno também, que é aposentada hoje também, que muito batalhou por isso aí, por essa história, né? E é uma história que tem, tem muita coisa bonita aí. E é assim, agradecendo a participação de ambos, é assim vamos chegando ao final, desse ponto de vista. Mas para você pensar e refletir, para chegarmos a este ponto, precisamos investir no esporte. E sem dúvida, o esporte, ele melhora em muito a qualidade de vida de todos nós. Continue na nossa programação, continue na sua TV Câmara, e até o próximo Ponto de Vista. e até o próximo Ponto de Vista.